No tag de volta e vamos pra mais um vídeo, galera! E vamos falar sobre alguns jogadores aí que foram especulados pelo Grêmio. Temos atualização também sobre o Júnior Urso. E vamos falar então sobre cada um dos jogadores que até apareceu na thumb aí pra vocês. Vamos deixar todos bem informados. E antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrar a vocês que a Quai está pagando! Isso mesmo, pagando! Pra vocês baixarem o aplicativo que está na descrição, o link, e utilizar o código. Tem que utilizar o código que está no link aqui na descrição, senão vocês não ganham dinheiro. É um aplicativo onde vocês, cara, vão ver diversos vídeos. Inclusive o Brasileirão está sendo patrocinado pela Quai. Então tem muito vídeo de futebol por lá. Então baixa, utiliza o código. Vocês vão ganhar dinheiro só por utilizar esse código, só por baixar e utilizar o código. E ir assistindo os vídeos. E se vocês convidarem as pessoas, os seus amigos, a utilizarem o código e baixarem o aplicativo, vocês ganham dinheiro também. Então entra aí, mano. Link na descrição, utiliza o código e assiste bastante vídeo que vocês vão ganhar muita grana. Então, gurizada, vamos começar. Então vamos, primeira parte, tá? Primeiro, vem uma informação lá do Gaúcha ZH sobre o jogador Larry Vey. É um atacante da Universidade do Chile que foi oferecido para o Grêmio. Larry Vey. Cara, não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Porque eu não conhecia esse jogador de fato. Mas o Larry Vey, de 36 anos, 36 anos, ele foi oferecido para o Grêmio. Porém, o Grêmio não confirmou interesse em ter este jogador. O nome foi apresentado aí para o Grêmio pelo ex-jogador Walter Montidio, que foi apresentado aí a alta cúpula gremista. Ele foi aposentado aí em 2020, né? Walter Montidio, quando ele foi companheiro do agora agenciado, o ex-meia de Cruzeiro Santos e Botafogo. E passou a administrar a carreira desses atletas, um dos seus principais alvos, Larry Vey. O jogador tem 1,85m de altura, tem 31 gols no futebol chileno. Os números chamam a atenção, né? Mas são considerados aí pelo clube, pelo Grêmio, como insuficiente. Então, no primeiro momento, devido aí ao patamar desejado do Grêmio, né? Atacante que seja firmado no Brasil e que também seja ou do Brasil ou de um mercado mais exigente, digamos assim, né? A promessa dos dirigeitos do Grêmio é que o nome seria debatido internamente pelo CTD, o Central de Dados Digitais. Então, o Grêmio não deve contratar esse jogador. Recebeu essa oferta aí, né? Mas não está interessado nisso que ofereceram para o Grêmio, não, nesse jogador. Sobre o Júnior Urso, tá? Vim uma informação lá do... Inclusive do Caju Tricolor, parceiraço do canal. Eles foram atrás da informação, né? Com o pessoal. E, cara, o Orlando não quer liberar o jogador Júnior Urso para o Grêmio. O jogador não vai ser liberado. Então, esqueçam. A princípio, o Júnior Urso não vai vir para o Grêmio. Uma notícia boa para uns e ruim para outros, né? Tinha gente que estava querendo, tinha outros que não. Então, Júnior Urso não virá. Outro jogador que foi oferecido para o Grêmio. O meia Alan Ruiz. Hoje, 27 anos. Atualmente está no Arsenal de Sarandi. Ele foi oferecido para o Grêmio. Porém, o Filipão não quis o jogador. Falou que não tem interesse. Alan Ruiz que já jogou no Grêmio. Inclusive, tem muita gente que falava que eu era meio parecido aí com ele. O jogador, então, não vai vir mais para o Grêmio por conta do Filipão aí não querer o jogador. Mas o que foi oferecido foi. Cara, eu sei que tem muita gente que fala que ele já foi um jogador bem mediano. Ah, não sei o que. Ele não está jogando muita bola hoje. E tal. Mas, cara, eu não sei por que, cara. Eu cismei com esse jogador, tá ligado? Eu queria, mano. Eu queria ver ele mais tempo no Grêmio, sim. Até ele sempre foi bem identificado com a torcida. Sempre torcendo pelas redes sociais. Tirando onda, né? Quando era a Grenal e tudo mais. Meteu o gol em Grenal, que foi, mano, lindo. Eu estava naquele jogo. Mas, infelizmente, aí ele não vai acertar com o Grêmio. Não sei se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Cara, mas... Na minha opinião, tá? Eu acho que... Cara, eu acho que faria mais coisa que o Jean-Pierre. Mas, larguei a bomba, tá? Só larguei isso aqui e deixei no ar. Mas, enfim, o Grêmio não vai trazer. O Filipão não quer o jogador Alain Ruiz. Marcos Herrmann, o próprio Diego Serri, os dirigentes do Grêmio, tudo falam. Esta semana o Grêmio trará dois reforços. Dois reforços para o Grêmio nesta semana. Vamos aguardar, porque dois jogadores devem vir. Um meio campo, né? Seja volante ou seja meia. E um atacante. Esperamos que seja, de fato, um centroavante de área ali. Um cara metedor de gol. Beleza? Comenta aí embaixo quem vocês gostariam de ver no Grêmio. Deixa o like, se inscreve no canal e não se esquece de baixar o Quai. E, obviamente, né, irmão? Obviamente. Baixa, utiliza o código para vocês ganharem dinheiro. E compartilha com seus amigos para eles também participarem e vocês também ganharem mais dinheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, 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 tchau. E aí